Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos nesse vídeo aqui com o seguinte tema Ele sente saudade de mim e pensa nos nossos momentos juntos, então vamos saber das cartas Muito obrigado pela sua visita, que você volte hoje e sempre Vamos lá, muita energia positiva A carta da âncora, chicote, carta do livro, coração e a carta das montanhas Então, ele sente saudade de mim e pensa nos nossos momentos juntos, com certeza Saiu a carta do coração, então realmente existe muito amor, muito pensamento em relação a você Ele pensa muito em você nos momentos juntos, tanto que saiu aqui também, o sentimento que ele sente por você é sólido e firme Porque a carta da âncora faz solidez e firmeza A carta do chicote saiu aqui, porque talvez foi um momento de estresse, que estava na vida de vocês, de mal entendidos Talvez interferências terceiras na vida de vocês Então isso também interferiu na vida de vocês, no relacionamento de vocês Esse breve rompimento Mas ele te ama de verdade, viu? Tanto que saiu aqui, duas cartas que falam de aprendizado A carta do livro, a carta das montanhas Das montanhas fala de desafios, né? Isso é uma fase desafiadora Mas também ela fala de, no sentido de ele estar aprendendo com isso, com os erros que ele, talvez mal entendido O que ele te disse também no momento de exaltado, de estresse Mas, da boca pra fora Mas ele, ó, ele pensa, tem saudade de você Nos momentos juntos ele pensa muito E ele pensa em pedir aí, voltar Ele mesmo que vai tomar iniciativa Porque mais foi, talvez, o erro da parte dele aí, ok? Então ele pensa muito em você e quer, volta sim E como eu falei, né? Saiu a carta do coração Então o amor é verdadeiro Talvez ele nunca tenha sentido nada igual É por isso que é firme e forte Ele vai voltar pra você Então a carta, a primeira carta aqui, a carta da água Que fala de solidez, firmeza Então é um momento, é um sentimento profundo É algo especial na vida dele, que você apareceu Só que houve, como eu falei, mal entendido, né? Houve a carta aqui do chicote, mal entendido Talvez ele falou muita coisa, voltando pra fora Tá arrependido E saiu duas cartas aqui de aprendizado A carta do livro, né? E a carta das montanhas A carta das montanhas fala de desafio, né? Então é uma fase desafiadora pra ele, assim, de aprendizado Ele aprendeu muito com onde ele errou E ele quer voltar pra você, ó Ele sente saudade Pensa muito nos momentos juntos E ele vai pedir e volta, ok? Vai voltar pra você Feliz 2020